A contrição, a indulgência, para a aversão, benedolência A terra o suor, as feridas abertas, a salvação A dor o trabalho, as feridas abertas, a salvação Para ter razão, reminiscência Para tentação, a penitência A dor o trabalho, as feridas abertas, a salvação A terra o suor, as feridas abertas, a salvação Ao custo que há com você Ao custo chegar de se esconder Empunhe as armas, desfoie a raiva E faça justiça com a redenção Empunhe as armas, desfoie a raiva E faça justiça com o futuro sertão Um bandido arrependido Com o passado escondido A cruz a inchado, louvor a batalha acirrada Brotando em seu coração Um beato dedicado Uma alma com seus vícios Uma alma com seus vícios A cruz a inchado, louvor a batalha acirrada Brotando em seu coração Ao custo que há com você Ao custo chegar de se esconder Empunhe as armas, desfoie a raiva E faça justiça com a redenção Empunhe as armas, desfoie a raiva E faça justiça com o futuro sertão Ao custo que há com você Ao custo chegar de se esconder Ao custo que há com você Ao custo chegar de se esconder A cruz a inchado, louvor a batalha acirrada A cruz a inchado, louvor a batalha acirrada A cruz a enxado, louvor a batalha acirrada A cruz a enxado, louvor a batalha acirrada